E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Léo do 350Z de Drift, meu parceiro. É o seguinte, cheguei aqui, mano, pro evento de Drift. Bom dia, bom dia! Preparado, piloto? Preparadíssimo, meu parceiro. Nossa, mano, ontem à noite eu treinei a noite toda, mano, juro. Sério? Eu vi lá no seu store. Mano, de verdade, tomara que eu ando bem aqui em Londrina, porque aqui em Londrina, rapaziada, como é Londrina minha casa, Tem que representar em casa, né, pai? Mano, eu tenho muito medo, cara! Eu tenho, mano, eu tenho que dar muito nervoso em mim, mas eu não vou deixar, isso é minha balada, tá ligado? Não vou deixar. Dani, tudo certo? Tudo certo. Beleza, bebê. Tá chegando lá a pecinha lá que deu probleminha. É, rapaziada, vocês viram no vídeo de ontem, quando eu fui buscar o Z lá, o carro não tava pegando, certo? Aí eu trouxe de guinche pra cá. É, rapaziada, deu ruim, meu parceiro, deu ruim, carro de drift é assim, não sei o que aconteceu, mas ele não tá ligando, eu tentei ligar ele várias vezes e não deu certo, tá ligado? Então, o que eu fiz? Chamei o guincho, vou levar ele lá no autódromo de guincho e lá no autódromo agora, vamos mexer no carro a madrugada toda pra mim amanhã conseguir andar com o carro, tá ligado? E aí, o carro, mano, deu um probleminha numa pecinha e já buscaram, daqui a pouco já tá pronto. É, os treinos não começaram ainda, tá todo mundo aí. Só que é assim, rapaziada, ontem eu aproveitei muito a noite pra treinar. Pode ver que a pista do drift é essa aí, ó. E eu, que não sabia nada, tô fazendo assim, ó. 3, 2, 1, abriu, bora, bora, segunda, terceira, pedi mão, ó, lançou, bonitinho, muro, muro, bateu um pouquinho, mas não dá nada, ó, ó. Caralho, cara. Opa, caramba, né, ó. Aí, o Renato falou passar pra frente aqui, certo, fecha aqui e abre aqui em cima, será? Isso, 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 isso. Aí, joga lá, né? Isso, 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 vou, vou, vou e acabou. Aí, aqui acabou. Tipo assim, é assim, tá ligado? Essa é a pista que agora o Renato me falou. Eu consegui agora fazer a pista completa, mano, não é fácil, é bem difícil. Então, rapaziada, o simulador de drift me ajudou muito a fazer os treinos, eu já meio que conheço a pista, porque eu já fiquei andando nela a noite inteira. Só que hoje, meu parceiro, hoje é vida real, tá ligado? Hoje é na pista de verdade com carro de verdade. Então, chega de enrolação, partiu. Quero mostrar todo esse evento bonito aqui, ó, porque hoje não é aberto público, hoje é só treino. Hoje eu vou mostrar os carros pra vocês. Então, bora lá, rapaziada. Agora, peguei aqui a pulseirinha de piloto, essa verde de piloto, essa aqui, a amarela, é de equipe. Mano, olha como que é o evento. Ainda não tá aberto ao público e eu quero gravar tudo pra vocês. Ô, meu lindo, como que você tá? Bom? Aí, ó. Esse cara é incrível. Ó, quer ver, ó? Ô, meu lindo, como que você tá? Legal. Olha lá, como ele vem. E aí? Bom? Bom dia, bom dia. Bom dia, nego. Ou, ah, ele vai falar, pegue só o desenho pro Dani e já tá aí. É, já peguei. Bora que bora, hein? Bora que bora. Tamo junto, boa sorte. Valeu, papai. Tava ficou chique, tava ficou chique. Ficou massa, né? Ó, um rache louco aí. Já é. Chama, papai. Chama, chama, que o paralelo tá ali, hein. Beleza. Mano do céu, cadê, cadê? Uma vaguinha pro Léo parar. Mano, é muito má... Caralho, velho, tem uma vaga aqui. Achei. Bom, rapaziada, já se passou mais ou menos duas horas. Meu carro ainda não tá pronto. Acabei de ligar pro Eric e eles entrarem em contato aqui com os meninos. Tá passando o carro aqui no computador. Já desmontou o carro inteiro. Mas eu tenho fé que vai dar certo. O Eric tá em contato com o CSE. Mano, já desmontou muita coisa aqui do carro, tá ligado? Ó, a parte da frente inteira saiu, desmontou tudo. Tá testando se a elétrica tá boa. E ainda não conseguimos resolver qual que é o problema do carro, tá ligado? Ô, tchê, tchê, tchê. Pra esse campeonato de Drift, meu parceiro. Vem cá, Blaze, mano. A patrocinadora oficial do meu Drift. Hoje eu quero falar pra vocês como que funciona o site da Blaze e como que você aí pode jogar. Fechou, rapaziada? Então vem comigo você aí, maior de 18 anos, demorou? Você pode ganhar ou perder aqui no site da Blaze. Então jogue com responsabilidade. E se você quer jogar agora, já clica no primeiro link na descrição do vídeo e bora jogar. Usa meu bônus, Léo 2022 tá aparecendo aqui na tela pra vocês. É o seguinte, com esse bônus eu e a Blaze vai te dar um pacote de boas-vindas, vamos dizer assim. A gente vai dar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis pra você jogar. Então é isso, papai. Vem se divertir na Blaze e agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o depósito. E quando eu postar, vai aparecer o Pix. Você coloca o seu Pix, coloca o valor que você quiser. Já vai cair aqui direto na sua conta. Eu tô com mil e quatrocentos reais. E, mano, vamos jogar agora. Hoje eu vou jogar o meu jogo favorito, que é o Crash 1. Mano, esse jogo aqui é sensacional, papai. A minha quantia aqui eu vou colocar mil reais. Fechou? Comecei aqui o jogo e como que ele funciona, Léo. Me explica. É o seguinte, rapaziada. Tá vendo esse gráfico subindo, 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 subindo? Quanto mais ele subir, mais multiplica o seu dinheiro. Se você retirar antes do jogo crashar, você ganha. Certo? Então bora lá. Começou o jogo, tá subindo. Quanto mais subir, mais tá multiplicando o meu dinheiro. Então, mano, eu vou deixar vezes dois, rapaziada. Vambora, vambora. Quanto mais multiplica, tirei. Sim! Acabei de ganhar dois mil e noventa reais, rapaziada. Esqueça tudo, papai. Eu acabei de ganhar de lucro mil e noventa reais. Se liga só, tô com dois mil e quatrocentos e noventa na minha banca. E agora, você quer sacar? É bem fácil, mano. Aqui na Blaze é só você clicar nesse bonequinho aqui. Vim e sacar. Colocar o seu fixe já vai cair direto na sua conta, rapaziada. Pra você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. E lembrando, aqui na Blaze tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias a semana. Pra te atender caso você tenha alguma dúvida. Então é isso, rapaziada. Vocês entenderam como funciona a Blaze. Então bora, partiu pro vídeo. E aí, Rezinho. Eu já treinei uma voltinha com o Renato. O Renato tá até andando bem. Não, você tá andando bem, viado. Eu tava andando sim. Enquanto o meu carro tá arrumando aqui, eu andei com o Renato pra ver como que é a pista. Porque eu tô vendo todo mundo andar e eu tô aqui de fora, só tô ouvindo. Tá agoniado. Rezinho, tá andando bem. Não, não tô. Tá. Tem gente que tá andando muito bem, mas tá bom. Mano, pra mim o Renato tá andando muito bem. Sério? Tá andando bem? Sempre, né? Esse cara que anda bem, nunca fala que anda bem. Eu não entendo. Doutor, faz o seguinte. Coloca a voltinha que eu dei com o Renato ali. Lá ele, meu beijo. E é desse jeito que é pra ser. Tô louco pra dar uma voltinha no meu carro, mas já já vai dar certo. Olha aí a gente andando. Rapaziada, vamos ver como que é a pista. Porque meu carro ainda não ficou pronto. Bora, Léo. Bora, papai. Aham. Bora, bora, bora. Segunda. Terceira. Pronto. Tchau. Tchau. Boa, molekote! Boa! Não, foi boa? Cara, foi bom pra porra! Eu vi, isso eu vi! Mas tem que ter gripe daí? Viado, eu vi que você quase foi pro muro! Mas foi bom você sobre dominar o carro! Viado! Eu tenho muito de acontecer isso comigo! O que você fez? Chutou a embreagem e continuou! Tá! Tá! Meu jô! Vamos lá. E chama rapaziada, depois de uma horinha meu carro ligou papai, graças a Deus a gente vai conseguir treinar agora, o carro tá ligado, vamos pra pista, tamo colocando aqui os pneus agora, vambora papai, agora vai dar certo mano, vamos treinar e pra cima velho, vamos ver se a gente consegue fazer a pista de Londrina perfeitamente igual a gente treinou ontem, e mano, tô muito feliz que meu carro ligou velho, nossa, tava desde ontem, tava uma nova preocupação, vamos treinar agora na parte da tarde, o Renato já tá colocando ali também o macacão pra treinar, o que que era? Então bora rapaziada, colocou o maracão e partiu treinar meu irmão, agora vai, bora então rapaziadinha, vixe, o Renato, ô, Henrique, Renato, bateu o para-choque? Matou no muro? Renato acabou de bater o para-choque ali rapaziada, arrancou fora, o meu carro mano, eu tô com um pouquinho de medo, então essa primeira volta eu vou fazer bem sossegado, tá vendo que ele tá oscilando ali a aceleração, ó, tá de boa, tá de boa, do nada ele fica vermelho e volta, é, tá meio que irregular, então eu quero saber o porquê tá disso e se é perigoso pra mim. E aí, Renato, bom? Pode esquentar? Vamos esquentar os pneus, rapaziada? Ixi, tá falhando, hein? Ixi, tá falhando muito. Ixi, tá falhando, rapaziada. Hum, não tá dando. Ah, não acredito, não. Oi, princesa. O meu carro tá falhando. É, eu tô testando. Não, mas o meu carro não tá nem andando. Eu não tô conseguindo esquentar o pneu. Pode ir. Meu carro tá falhando. Bora, bora, bora. Vamos, carro. Vai, carro. Não, carro. Não, carro. O carro tá mal mesmo. Vamos ver se o carro vai dar boa agora. Vamos ver se arrumou. Ó, deixa eu falar, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vamos ver se arrumou. Vamos ver se arrumou. O carro vai lá. Vamos ver se arrumou, né? Vai lá, vai lá. O meu carro está falhando O meu carro está falhando O meu carro está falhando Vou tentar sair de segunda e fazer de terceira rapaziada Igual eu fiz no treino Nossa mano, está falhando muito Ah não Ah não, ah não, isso não dá Ah, desse jeito não dá não Está falhando muito Ah não, ah não Ah não, ah não Ah não, ah não Ah não, ah não Não deu rapaziada O carro tá ruim Não tá bom Não sei o que eu vou fazer Juro O carro tá falhando muito Os caras ficam o dia inteiro Falhando igual o seu Falhando Falhando muito Falha tipo muito Joguei a terceira viado Quase que eu fui pro muro Saí de segunda Uau Terceira Cheia Viado Vou lá ver o que que é Você arrumou? Vou testar agora Tá Tipo assim Melhorou Já tá ligado Melhorou Mas tem alguma coisa mano O carro apagou Ixi Agora o carro O carro até apagou agora Apagou? Tá apagando? Apagou tudo agora Tipo Bem conseguiu dar Zero Andei Três voltas Só que horrível Tipo morrendo o carro Quase bati no muro E agora apagou Vai ter que chamar o cara Pra levar Ixi mano Meu carro estragou mesmo hein Valentina Agora apagou de vez Mano tá fedendo Queimado Meu carro Tô sentindo o cheiro Olha esse chicote aqui Deve ter estragado Vai que chega Vai que chega Bora Apagou o carro agora E eu tô sentindo o cheiro De queimada aqui dentro Acho que torrou tudo agora Joga pra lá Terceira tentativa agora Rapaziada Ixi não vai Não vai Rapaziada 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 O carro tá falhando muito Eu fiz segundinha Porque se eu jogar terceiro O carro vai morrer Tá falhando demais 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 Eu tô ouvindo até um barulhinho No motor Eu tô ouvindo até um barulhinho Eu tô ouvindo até um barulhinho Eu tô ouvindo até um barulhinho Eu tô ouvindo um barulho estranho nele agora Sei lá o que que é Ô nego O barulho dele não tá estranho O barulho Ó Ó Ô fica vindo Tá vazando junto Ah tá O carro tá falhando ainda Tá falhando ainda Trocar esse Sem fio Mas deu pra você treinar alguma coisa? Ah deu pra pegar uma noçãozinha Eu fiz de segunda Porque se eu jogar terceira O carro morre Eu fiz tipo Acho que só de manhã Uma volta ou duas Sei lá É rapaziada Eu não consegui treinar muito hoje Mas Pelo menos eu consegui dar algumas voltinhas Tá ligado? A temperatura dele Fica quanto? Normal Ixi Agora não vai ligar Ele passa de 100 mesmo? Não passa Passa? Aham Porque pra mim não podia passar né Acho que tá Pra mim sempre passou Sim Ó lá Ferviu? Por isso que eu tô perguntando Nossa ela tá vermelha Ela tá incandescente Nossa ela tá vermelha Vamos embora Vamos embora Você vai comprar If sombra Eu vou lembrar Vamos embora Todos eles Ons Ir Vamos embora Vamos embora Eu não posso Visos Todos os Bom dia rapaziada, infelizmente como vocês viram aí, eu bati o meu 350Z nos treinos e de verdade mesmo, não foi nada, nada bom esse final de semana para mim. Eu acho que foi um dos mais turbulentos, porque meu carro não funcionou na sexta, como vocês viram. Ele ficou pronto só no sábado, tá ligado? E no sábado já tinha começado o campeonato e não dava tipo para competir. Eu falei assim, seguinte, eu sei que eu não tenho experiência na pista, mas vou tentar, não vou desistir. Deu que no domingo eu fui fazer minha primeira volta de Air Map, que é a primeira volta que não vale nada e foi nessa volta que eu bati, tá ligado? Eu percebi que meus pneus dianteiros estavam um pouco lisos e o meu carro acabou arrastando para o muro. Eu nunca tinha visto isso, nunca, 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 nunca aconteceu isso comigo, tá ligado? E na hora o Renato ele está de prova, me deu uma crise de pânico. Eu falei, Renato, não vai dar, bebê. Eu tentei, eu tentei correndo a sexta, eu tentei correndo sábado, eu tentei correndo domingo, num deixa quieto que esse final de semana, infelizmente não deu, tá ligado? Tenho que me colocar no meu lugar e ficar, tipo, não foi dessa vez. Tipo, eu tive que aceitar que, poxa, não é toda vez que se ganha, né? E é isso, rapaziada. Fiquei bem chateado na hora, eu nem finalizei o vídeo, eu não falei nada com ninguém. A única pessoa que eu falei foi o Renato e minha família. Eu fui para a casa da minha avó. Eu nem continuei no evento, eu peço desculpas a quem foi, tá ligado? Mas eu fiquei, tipo, chateadíssimo, chorei um monte, tá ligado? Mas eu espero que vocês me entendam. E no próximo campeonato de drift, rapaziada, eu quero vir com tudo, irmão. De verdade mesmo, vou deixar o carro já preparado uma semana antes, testado, aprovado, tudo, mano. Eu quero chegar no evento cedo, tá ligado? Eu quero de verdade ir para o pódio e eu vou correr na light, tá ligado? Então, mano, eu vou dar na porta de todo mundo. Comprei uma suspensão gringa também para o meu carro, que vai deixar meu carro no chão, tá ligado? Então, mano, é evoluções. Evoluções, eu aprendi muito mais fora da pista do que na pista. Mano, no meu psicológico, eu tive uma crise, rapaziada. Que se eu não tivesse saído do evento, eu acho que eu ia ter um ataque. Porque eu fiquei muito chateado comigo mesmo, tá ligado? Eu fiquei na minha cabeça falando, meu, eu tenho carro, eu sei fazer drift, porque eu não tô conseguindo. Porque eu não tô conseguindo, tipo, eu me cobrei uma coisa tão forte dentro de mim, que eu não tava entendendo, tá ligado? Só que depois eu coloquei meu pé no chão, me acalmei e foi isso. Eu acho que vocês viram o tanto que eu me esforcei, até que vocês viram a madrugada inteira ir treinando no simulador. Na sexta, quando eu peguei o carro, coloca aí, editor, o que aconteceu. Mano, vocês viram? O carro simplesmente não pegou, tá ligado? Eu tive, tipo, na quinta-feira de noite, na hora que eu fui pegar o carro pra deixar lá no autódromo, o carro parou, tá ligado? Parou. Ele simplesmente não quis pegar. Bom, Deus sabe de todas as coisas, tá ligado? E é isso. Só vim dar meu posicionamento pra vocês aí, pra vocês não ficarem perdidos. E eu tenho certeza que num próximo campeonato, eu vou dar trabalho, meu parceiro. De verdade mesmo. Eu vou dar trabalho, porque eu não vou bater meu carro no muro, não. Eu vou bater meu carro na porta do piloto do lado, meu irmão. Eu vou, eu vou com tudo, mano. Confia em mim. Confia em mim, porque eu não vou decepcionar mais vocês, demorou? É isso. Valeu, falou aí. Fui.